O Ministério do Transporte e a Comunicação Rússia Nacional, Orçamento, Tocon, Lima, Nulurestin. O Ministério do Transporte e a Comunicação Rússia Nacional, Orçamento e o Comércio e a Indústria na Autoridade Réua KZS-M. E a apresentação do Plano Orçamental, o Ministério do Transporte e a Comunicação Rússia Nacional, Orçamento, Tocon, Lima, Nulurestin. Também considera o Orçamento, Tocon, Tocon se a Comissão de Revisão Orçamental, a suficiente para o Ministério do Referimento despecialidade nela. Maibé, Comissão, Revisão, Orçamento, Haruka, Ministério do Transporte e da Comunicação. A Torralo fala em discussão quando o orçamento adicionado refere. A Torralo fala em discussão quando o orçamento adicionado refere. A Torralo fala em discussão quando o orçamento adicionado é refer. A Torralo fala em discussão quando o orçamento adicionado sobre a aprovagem do Начalado. Além, o ministro do transporte na Comunicação, atualiza a execução do orçamento do geral do estado do Rio de Janeiro de Rua. E a Torralo fala em discussão quando o orçamento adicionado sobre o ato. Equipa Cobertura, GMN.